Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar Real Madrid, pode esperar, a tua hora vai chegar Ó, eu acho que essa é a maior falta de respeito do jogador Eu nunca fiz isso quando eu joguei bola, você já fez Souza? Não, nunca fiz Você já fez? Não, nunca Eu nunca, ó, e eu, quando jogava, eu trocava a camisa com o Palmeiras, com o São Paulo, com o Santos, com o Grêmio E eu vicia ela, porque eu tinha vergonha de ser branco e não ter barriga de tanquinho Eu não tinha barriga de tanquinho, mas fazia gol pra caramba Eu sou o quinto jogador que mais gols fez de faltas no campeonato Primeiro, Marcelinho Carioca, 12 gols Segundo, Marcos Assunção, 11 gols Terceiro, Rogério Ceni, 11 gols Quarto, Juninho Pernambucano, 11 gols E eu sou o quinto, com 10 gols, isso só no campeonato Hoje, isso no campeonato brasileiro Hoje, a gente não tem 10 gols na série A, B, C e D Eu não tenho 10 gols, eu não tenho 10 gols de falta Então, Marcelinho, Marcos Assunção, que tá na banda que a gente ama Juninho Pernambucano, que foi um monstro, é um monstro É um jogador extraordinário Rogério Ceni, que eu amo de paixão E eu, de ouquilas falo Só que eu tinha vergonha, porque eu não tinha barriga de tanquinho Eu tinha aquelas tetinhas E eu tinha medo de vergonha de mostrar as tetinhas E por sinal, quem tem muita teta É o Fernando Fernandes Porque ele tem a teta maior do que a minha mulher Mas ele não quer fazer essa cirurgia Mas a Valizer, que procurou ele pra fazer a propaganda Pra ele fazer os programas com a Valizer Aí ele não quis Ele não quis usar o Sutiã Né? Meu Deus O que você acha? Foi, tava indo bem, né? Próximo assunto Próximo assunto Next Vamos, hã? Que? Next Próximo assunto O Marcos Braz Quando ele fala Real Madrid, vai chegar a sua hora Os jogadores entenderam que já tava na final, Sousa Isso é soberba E soberba, você morre Mas ele, eu acho que ele tava, quando ele disse isso Ele tava sem relógio, entendeu? Por quê? Porque ele não sabia, né? Porque quem sabe a hora não diz o negócio dele Se a sua hora vai chegar Agora vai chegar Boa Porque não chegou a hora dele, né? É Marco Braz Quem morre de véspera é só Peru, irmão Não adianta falar antes O jogador levou a sério Acho que muita gente Não A cara do Davi Luiz ali Acho que muita gente ali na hora ficou com vergonha Desculpa Desculpa falar uma coisa pra você Alguém? Calhão Quando um dirigente que tem o poder que ele tem E que fuma charuto num curso E que não sei o que Porque você mostra de poder Quando você faz isso dentro do vestiário É poder Você é poderoso Soberba É Você mostra poder E quando todos Se sentem ameaçados Pra quem está no poder Porque os jogadores estão lá Ninguém fala nada Porque se eu sou o capitão do time É o Marcos Braz Deixa eu falar Nem começou o jogo Olha lá Tá dando risada Léo Pereira Tá falando Só que ninguém falou nada Ninguém Falou assim Não Pera aí Olha lá E aí perderam Calma Calma Mas tudo bem Mas não entrou pra falar Vai lá e fala com o cara Vai lá e fala com o cara Porque Jogador de futebol Não gosta disso Jogador de futebol Respeita o adversário E o Flamengo Não respeitou O que você pensa Meu querido Vocês dois Você falou A verdade O jogador de futebol Por mais que ele é tratado De uma forma Muito privilegiada Ele Ele sabe respeitar No fundo ele sabe respeitar Ele respeita a autoridade que tem Se ele tem um presidente Se ele tem um treinador Correto De cará E ele que é pra falar lá Não é o Marcos Braz Primeiro não é o lugar dele Sabe quem tem que falar lá O capitão O Évito Ribeiro Você jogou na Itália Você que jogou na Europa Você sabe que Vocês só podem levantar Depois que o capitão sai Exatamente É mentira isso Não é verdade Eu aprendi isso Com as pessoas que jogam na Europa Ninguém pode levantar Enquanto o capitão O capitão É o mais velho do time Quem tem que falar lá É o capitão É o capitão Olha gente Ganhando a Libertadores Vamos tomar Vamos encher o pote Vamos contratar As minas Vamos contratar as mulheres Quem é casado Vai pra casa Quem é sorteiro Vamos tomar os uísque Vamos tomar cerveja Que peculiar Que custava 30 conto Vamos quebrar a noite Mas ó O Mundial É daqui a pouco Vamos só comemorar a Libertadores Porque a Real Madrid 14 títulos da Champions League Só isso 14 títulos É verdade E o jogador de futebol Ele respeita muito O treinador Independentemente da idade Verdade Pode ter certeza Que os jogadores do Corinthians Hoje estão respeitando Bastante o Lázaro Fernando Lázaro Estão respeitando Que é um grande amigo Tive a oportunidade De conhecer ele lá em Turim Que eu fui convidado Pela seleção Antes de viajar Para o Catar E é um cara do bem E independentemente De ele ser novo De ele ser inexperiente Entre aspas Se o jogador de futebol Vê que tem compromisso Que tem lealdade Caráter Ele vai correr pelo cara E tem uma outra coisa Sobre isso Eu sou muito contrário A esse tipo de pensamento De idade Quem disse Que o senhor De 70 anos Tem mais Pique Ou sabe mais de futebol Do que o Fernando Lázaro E quem disse Que o Fernando Lázaro Também pode ser melhor Do que o Filipão Olha o que o Filipão Fez cara No Atlético Paranaense O Fernando Lázaro Faria O Abel Ferreira Faria O Cuca Faria O Renato Gaúcho Faria o que o Filipão Fez Aí não é só Idade Da experiência E também Da inexperiência Sabe o que que é? É caráter É o cara Olhar e falar assim Você vai jogar desse jeito É capacidade O Abel É um cara Perfeito Para a gente dar O Abel é Porque o Abel Se o Palmeiras Fosse contratar ele Por título Não era para contratar Como não queria Ele não era o primeiro Sabe quem era o primeiro? Que foi para o Internacional De Porto Alegre Quando buscar de avião Ele não veio E ele não Miguel Anjo Anjo Ramírez O Abel veio O Abel veio E que ninguém sabia Ele tinha saído Ele estava no Braga No Paoca Ele foi a quarta Alguém deu o nome dele E ele se tornou O maior treinador De todos os tempos Do Palmeiras E eu contrataria o Abel Agora falando sério Eu contrataria o Abel Hoje Para ser treinador Na seleção brasileira Hoje Abel Está aqui Você tem carta branca Mas só que na CBF Você entra No sistema O sistema É igual O filme Que foi feito Pelo Wagner Moura Se você não entrar No sistema Você sai fora Pô, nós estamos Há 24 anos Sem ganhar o título Que é tropa De elite mesmo Se você não entrar No primeiro ano O que falar do Tite? Só bem, né? Não tem o que falar Aí na Copa Não levou Dudu Não levou Gabigol Gabigol Não levou os caras Para jogar Levou os amigos Jogadores que foram campeões Em 2002 Foram para a Copa do Mundo Porque eram amigos Só que em 2002 Tinha Ronaldinho Ronaldo Rivaldo Kaká Kaká Pô, desculpa A gente nunca mais vai ter isso Então quem entra no sistema Quem vai para a CBF Entra no sistema E o sistema Eu não sei Porque eu não tenho a chave Se eu tivesse a chave Eu colocava uma bomba Atômica Fechava Ou fechava Que por sinal Se eu fosse o presidente Da república Se fosse o Lula Ou o outro O outro eu não queria ser Se eu fosse o Lula Sabe o que eu faria? É o seguinte A CBF É uma entidade particular Vai ter que ser em Brasília Tchau Não no Rio, pô Há quantos anos Era o Rio? João Avelange Um dos maiores ladrões Que teve Só vê o filme Ricardo Teixeira Marco Polo de Onero Juliano de Coutinho O último presidente Que seis meses dentro da Copa Está sendo acusado De assédio sexual Os últimos cinco presidentes Aí sabe o que as televisões Ou os programas de televisão fazem? Convida eles para fazer programa Para deixar que os jogadores Possam ir dar entrevista Ou ter a liberdade De ter entrevista Nas Copas do Mundo Porque eu já fiz isso Em 2006, 10, 14, 18, 22 Sabe o que acontece? Aí sempre é uma que tem Seis meses antes De uma Copa do Mundo No Catar Que já foi comprada Uma Copa roubada Uma Copa de bandido Uma Copa de safados Um país que não deveria existir Não as pessoas Muitas pessoas deveriam ter Mas aí compraram Mudaram para Outubro ou Novembro Por causa do calor Aí a Bandwise Que patrocinou Pagando milhões de euros Dois dias antes da Copa Não deixaram tomar cerveja Bom, gente Mandaram tudo para a Argentina Vocês estão de brincadeira comigo? Aí vocês acham mesmo Que 27 federações Que voltam na mesa as pessoas Que estão há mais de 100 anos Comandando a CBF E o futebol brasileiro Cinco pessoas comandaram Aí Você vai no River Monumental de Nunes Eu li e coloquei no meu Instagram Desde quando o início do River Plate Teve 27 presidentes Quantos presidentes teve o Corinthians? Quantos presidentes teve o São Paulo? Quantos presidentes teve o Palmeiras? Faz aí ver Então Talvez eu seja O último dos moicanos E aí, meu irmão Não adianta vocês quererem Ser diferentes E quando vocês me colocam Como fiscal de cemitério Ou fiscal de velório Do Pelé que está ali E que vocês não foram No enterro dele Vocês estão marcados Para o resto da vida Igual o Boi Porque vocês não foram dele Do Pelé E vocês dão moral Sabe para quem? Para quem nunca Ganhou uma Copa do Mundo Ele ganhou três Feitação do Mundo E aí, você tem uma Copa do Mundo E aí, você tem uma Copa do Mundo E aí, você tem uma Copa do Mundo